Música Olá galera, os sons da cidade estão no ar. Aqui você conhece o trabalho dos artistas e bandas da região. Hoje vamos conhecer a banda Tio Zé, grupo que iniciou sua trajetória em 2004, tocando pelas casas noturnas da região. Trazem o amado e velho rock'n'roll tocando composições autorais. A banda já fez várias apresentações dos grandes clássicos do rock, inclusive em versões acústicas. Vamos de música então com o clipe Não Quero Mais Descer para Brincar no Play. Roda aí! Quero respostas, chega de apostas, quero algo concreto, me cansei de espertos. Quero algo que valha, venha paciência, sei que você perdeu essa sua inocência. Não Quero Mais Descer para Brincar no Play. Eu me cansei de tudo aquilo que eu já sei. Quero um palmo novo que traga mudanças, uma contesada do tempo que resta. Sem mais demora, você e sua escória. Se fosse o cangaço, ia rolar de gola. Acho bom correr sobre se vocês... Vem me gastar seu inglês, aqui é português. Parar com esse circo, que aqui não tem valiaço. A cara pintada, já não dá mais hip-hop. Talvez você não saiba, mas chegou sua hora. Já sacaram esse chupo, de brincar com o povo. Ninguém me esquece de ser pra brincar no Play. Acho bom correr, se eu fosse você. Ninguém me esquece de ser pra brincar no Play. Acho bom correr, se eu fosse você. Ninguém mais quer descer pra brincar no Play. Acho bom correr, se eu fosse você. Em 2009, a banda Tuzé iniciou uma nova jornada. Eles lançaram o primeiro CD com composições próprias. E entre os grandes sucessos do disco, está a música O Caminho, que é o clipe que a gente vai ver agora. Solta o Play. Tudo o que é certo pra você Pode não ser Para o outro não Tudo o que você quer fazer Pode ser alguém Que não vai querer Um sonho pra se realizar Podem te dizer Que não vai rolar Um caminho Um caminho plano pra seguir Colocar um sinal Pra você não ir Se ficar ouvindo opinião Vai ficar no chão Só não vai abrir O que prevalece é o coração O que ele viu O que ele diz Acreditar que vai chegar A hora de realizar Seja verdadeiro com você Acreditar que vai chegar A hora de realizar Seja verdadeiro com você Seja verdadeiro com você Seja verdadeiro com você Vai ficar do chão Vai ficar do chão Vai ficar do chão Só não vai abrir O que prevalece ao coração O que ele viu O que ele diz Acreditar que vai chegar a hora de realizar Seja verdadeiro com você Acreditar que vai chegar a hora de realizar Seja verdadeiro com você Acreditar que vai chegar a hora de realizar Seja verdadeiro com você Acreditar que vai chegar a hora de realizar Seja verdadeiro com você A gente vai para um intervalo rapidinho E no próximo bloco tem mais Tio Zé Não sai daí! Olá, o Sons da Cidade está de volta A banda Tio Zé é composta pelo baixista William Silva O baterista Jadir Vieira E Fábio Teles na guitarra e violão Vamos de mais música com o clipe Pra te ter ao meu lado Curte aí O brilho dos seus olhos O vento no seu cabelo E todo esse jeito louco Me tira o sossego E traz as suas palavras Encontra paz no esvelho Me dá um beijo e pronto Me tira do eixo Pra que fingir que não desperta olhares Quando passa por aí Se você sabe muito Tem que o mundo parar Pra lhe passar Eu conto as horas e os segundos Pra te ter ao meu lado O brilho dos seus olhos O vento no seu cabelo E todo esse jeito louco Me tira o sossego Me tira o sossego E trazem suas palavras Em contrapaz no esvelho Me dá um beijo e pronto Me tira do eixo Pra que fingir que não desperta olhares Quando passa por aí Se você sabe muito Tem que o mundo parar Pra lhe ver passar Eu conto as horas e os segundos Pra te ter ao meu lado Pra te ter ao meu lado Pra te ter ao meu lado O brilho dos seus olhos É isso galera Então se você quiser saber E ouvir mais do som da banda Tio Zé Acesse o site que aparece aí no seu vídeo Tio Zé.com.br Além do site Você pode encontrar a banda no Facebook O Sons da Cidade fica por aqui Obrigada pela companhia E até semana que vem Tchau Tchau